Ah, vai cuidar Saca Bom meus amigos, voltamos aqui com o Mark Eu fiz algumas coisas, dei alguns problemas Eu acabei morrendo, dei um problema de configuração Eu tava gravando vídeo já e caiu E mano, voltei O que acontece, eu tava dando uma volta por aqui Tava procurando aquele dinossauro lá que parece um Tá me seguindo, velho? Parece um dragão de comor, sabe? Eu não encontrei, acabei dando uma outra volta Eu pensei assim, eu nunca tive um lobo, né? Enfim, do gelo, tal do lobo terrível Aí eu acabei pegando ele, tinha vários, tinha quatro Eu acabei gravando, só que eu perdi a gravação Beleza, peguei, peguei dois Beleza, peguei um dos dois Fui indo pra base Acabou que ele caiu E veio um monte de bicho e matou ele Aí eu fui, voltei e tenta buscar Esse que eu tô pegando agora Pra achar, né? Porque eu tinha domado dois Tentei achar Cara Mano, deu um problema de configuração do jogo aqui Que eu não sei o que aconteceu Que eu não encontrei, não encontrei ele Tá, não encontrei Deu problema também que eu perdi tudo Tá, os bichos sumiram Tô falando, tipo, sumiu mesmo Sumiu, sumiu Caiu, sei lá Fui tentar respawnar E acabou que eu morri de novo E, nossa Eu fiquei meio bravo Aí deu um tempo assim Voltei a gravar agora Bom, cara Vamos seguir aqui Basicamente a gente pegou Um lobo do gelo Aqui, um lobo terrível E eu voltei aqui só pra pegar Meu dragão aqui O dragão vermelho Que ele tava Cara Tava perdido E agora parece que ele continua perdido Porque Pra mim Comigo acontece essas coisas Não sei o que é Acontece essas coisas assim Agora tô procurando o saco do Do dragão Dragão Foi Foi passear Cadê o outro dragão, tio? Tava com dois, mano Que rolo Olha que saco, tio Só pra pegar o negocinho ali Pegar o lobo Vai, mano Pouza Até pra pousar é difícil Pegou até que enfim Cadê você? Caramba Mano Mano Assim Não tem muita crise Pra você ficar preso não Não tem nada Pra atrapalhar Caraca, Lestil Cadê tu? Ah, mano Vocês tão vendo o nível, né Tio Bom, lembrando também Se vocês quiserem Qualquer outro Dragão Dinossauro Mano, vai se lascar Tio Onde você tava Qualquer outro Dino Diferente É só colocar nos comentários Coloca nos comentários T-rex Não sei Sei lá Carmosasauro Prontossauro Só colocar nos comentários Que eu vou No próximo vídeo Já faço Eu domando ele Se vocês quiserem Que eu mostre a parte Deu domando mesmo Só coloquem a parte Que eu já derrubei ele Enfim Aí Pegue também E manda um salve Pra quem mandou A pergunta Que mandou O pedido Beleza É só deixar nos comentários Do vídeo Bom, agora é A missão Agora é Chegar em casa Aqui com vida Todo mundo Porque eu não sei Do raios Aqui desse negócio Só que esse bicho Aí Tá todo mundo Bugado Problema pra ir Problema pra voltar Bem difícil Bom, vamos Cara, eu não sou mais sapo Que você Que o outro dragão Não sei o que O dragão Tá longe Não tá vindo Bom, a base é pra lá Vamos indo então Então era um pouco Mas beleza Vamos fazer um pouco Mais de balas De narcótico Eu usei o arco e flecha Pra pegar O arco e flecha Não, a besta Pra pegar Esses loucos Acabou que eu sei Acabou que eu sei Com esse Mas tá tranquilo O bom dele é que Não precisa de cela Melhor A gente não fica Gastando item Deixa eu olhar De novo aqui Porque É, olha lá Pelo que eu tô vendo Esse dragão aqui Ele tá Com uns problemas Tá com alguns Probleminhas Aí Ele tá me atrapalhando Tá lá Caraca, mano Sério mesmo Que é difícil Me seguir Será pra ser mais fácil Pra você Daqui a pouco Eu vou ter que pousar De novo Nossa, fiquei em choque Olhei pra pata Do dragão Não vi lobo nenhum Fiquei em choque Deixa eu posicionar Aqui já Lembrando também Que minhas redes sociais Estão aqui Na descrição Do vídeo Se você quiser Me mandar algum vídeo Alguma dica Não sei Já me mandaram Várias coisas Por lá Pelo direct Do instagram É fácil Me segue Lá E manda Uma mensagem Pra mim Lá O cara Manda vídeo Não sei Se você quiser Algumas dicas Aqui pro próprio jogo Ou ideia de jogos Novos Ou pedidos Enfim Manda lá Beleza Ô meu Deus do céu Por que Deus Por que é que é tão difícil Vai cara Vai Mano Peguei de novo Só de errado Para a gente Tá Mas é muito mais fácil Esse bicho Eu faço tudo Mas não pego ele Esse outro dragão Aqui também O vermelho Que eu pensei Que seria mais rápido Ele tá lento Pra caramba Não me segue Tem que ficar olhando Mas a gente já tá chegando Na base Já Pelo que eu tô vendo Eu tô chegando Já Cadê Boa Ah a base Referente ao último vídeo Que a gente fez Enfim Eu tô terminando Tô terminando não Tô terminando não Eu tô fazendo Tá Tá meio longe De terminar Agora eu tô fazendo Tudo de madeira Não vou fazer de pedra De novo não Tô fazendo um negócio Mais estilizado Eu tô pesquisando Algumas coisas Algumas outras coisas Que eu colocar Na base Não sei o que tem De diferente Coloca nos comentários Também Ou como eu falei Mandando um direct No instagram Pra dar uma dica Do que eu posso fazer Coloca Não sei Um catavento Não sei Coloca alguma coisa Aí vocês colocam lá Pra eu me acrescentar Porque eu também não sei Algumas coisas assim Não sei Algumas coisas Do jogo só Tudo não sei não Tipo isso Fiquei nesse dragão Que eu tô tentando Me siga Que ele tem problema Deve ter problema Nunca vi isso Aí tem que ficar Voltando 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 Caraca Lezentil Tem que ir na lentidão Também Deixa eu me seguir É isso Nem assim Que saco Me atrapalha Já que a base Tá aqui perto Ai meu Deus Olha o diazinha Que boa Pega cimento Cimento natural Ok Vendo pro caminho certo Tá lá Bom Agora a gente já tá chegando Fica mais fácil Peguei item pra caramba Nessas Essas caminhadas Minhas aí Esses cristais gigantes Parece que dá cristal Também né Sabia não Eu acho Tá aqui na frente Nossa Até que enfim Cheguei com vida Pausa aí Pegar o lube Me aguenta Não me aguenta Deixa eu aumentar O peso dele Ainda assim Não me aguenta Preciso aumentar Nossa que da hora Ele é muito bonitinho Caraca Que da hora Deixa eu ver direitinho Da hora Da hora mano Ó o maior lobão Cara muito louco Eu tava querendo Pegar um lobo desse Que é prática Quem ficar mexendo Com a câmera Aqui ó Supremo Nossa Que top Bom beleza Preciso aumentar Mais ele Cara Porque ó Ele não tá aguentando Não está me aguentando Eu já pensava nisso Já tô muito pesado Bom Me segue Eu já peguei cara Dragon parou lá Parou Bom meu querido Você vai ficar de boas Aqui Depois eu vou melhorar Você mais Fica lá pra dentro O cavalo Também não acha Que vai me sair É me aguentar Naquelas Tô pesado Deixa eu aumentar Mais o peso dele Deixa eu jogar Algumas coisas fora Pronto agora Me aguentar Deixa eu colocar A guardar Algumas coisas Que eu peguei ali Eu peguei Uns engramas Porque eu não sabia Nem que tinha Eu peguei uns Engramas de casa Tipo É Adobe Eu acho que é isso Engramas de adobe Um negócio desse Sei lá Nunca vi isso Deixa eu ver aqui Vamos lá Deixa eu guardar Algumas coisas aqui Guardar isso daqui Depois eu pego de volta Ó Tá vendo os engramas Aí embaixo Engramas de bumerangues Negócio diferente Peguei petróleo também Isso daqui Pra que que é? Você pode usar isso Para mudar a aparência De uma De uma cela Faça a sua montaria Ficar diferente E muito chamativa Ah que legal Vou fazer isso Vamos ver se dá Vou guardar isso daqui Isso daqui também Vou guardar Guardar isso daqui também Isso daqui também Isso daqui a gente coloca aqui Vou guardar aqui Colocar aqui também Peguei isso daqui Colocar aqui também Peguei essas coisas Foras aqui Que eu estou cheio de coisa O negócio aqui Só atrapalha Isso daqui eu vou guardar também Isso daqui dá pra gente Equipar a gente Deixa eu ver Vou colocar na nossa cabeça Deixa eu colocar Mano que bagulho feio Meu Deus do céu Olha isso Nossa senhora Que negócio feio O que eu tenho que fazer mesmo? Bom guardei ali o negócio Deixa eu ver aqui Metal Nossa dor de metal Preciso pegar mais metal Colocar aqui Tem quanto de metal aqui? Já 175 Ainda preciso voltar Pra minha base antiga Preciso pegar alguns Que ficaram lá Não, esse capacete É muito estranho Beleza Farm aqui De folhas Oh caramba Não guardei o ingrama Vou ter que voltar lá Pera aí Vou pegar um pouco de metal Já estou aqui Deixar a fazenda Deixar a fazenda lá Beleza Deixa eu jogar isso fora Vamos 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 Se equipar o cavalo com o saco Vai ficar da hora Deixa eu ver Ou não Não dá pra usar isso Não é Ah mano Eu pensei que dava pra usar Tava ali Cara O resto O resto Palha Oh madeira Madeira é melhor Beleza Deixa eu guardar Deixa eu guardar isso aqui também Senão eu esqueço Deixa eu mexer no microfone Que tá Pronto Deixa eu guardar esses em gramas Ó Precisa de argila Cara Como é que eu faço a argila Bom Deixa eu ver Depois eu vejo Se tem aqui Eu também não sei o que Beleza Deixa eu ver o negócio Não dá não Não dá não Magulho sem graça Vou jogar esse negócio fora Tem peso Saúde Ele tá cheio de cela Deixa eu guardar isso tudo no armário Beleza Fiquei pesado Bem pesado na verdade De novo um cavalinho Vamos Força Deve tá com alguns riscos Que não precisa Pesado O que que é isso? Semente de espirrar Semente de alguma coisa Nossa Preciso de passar muito mais Isso daqui Tá muito lento A parte aqui Pra aumentar Bem parei de jogar Faz um tempinho Já esse jogo Voltei faz pouco tempo Olha Só fiz a parte de baixo Aqui Mais nada Nossa Sério que não cabe? Não Agora cabe Colocar mais metal Tá fazendo aí Vamos Ecos Só esse caminho aqui Que pega Precisando de mais carne Tio Coloquei bem pouca Pra você Quando eu te domei Primeira pessoa Que bugado Tá mais rápido já Tentar pegar algum bicho Enquanto já tá aqui Deve ter pouquinho Enquanto já tá aqui Com certeza Tem que matar Esse bicho aí Que nível ele tá Que nível vocês sabem Que nível 27 Ah, você tá zoando Atirar assim Atirar assim Vou fazer isso rápido Não desclimou Não fazer assim Não Peraí Vem cá Vem cá Vem cá Meu querido Quero que você morreu Acabei de pegar Tu Próximo Eu preciso sair Puxo mais carne Mas isso a gente resolve Kade vai vir Aqui é meu lobby Pode vir meu queridinho Peguei a carne Passar pra ele Está aqui Está aqui Mas por enquanto não dá pra mudar sua vida não. Esse é o ataque. Ficar lento demais aí fica ruim. Ela nem pode usar. Vou armar mais arco-barry. Vamos lá. Beleza. Tá com bastante já. Vamos lá. 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 Vamos pegar madeira. Vamos ver essa área que a gente pegou aqui porque ela não tem muito... E as aves aqui também dão pouco madeira. Dão pouca. Tem aqui dois só. Vamos lá. 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 essas coisas fora, essas carnes podres eu não vou usar de palha a caverna aqui é bem escondida a caverna aqui é bem escondida a caverna aqui é bem escondida o lobo é mais rápido né mas o cavalo aqui porque eu tô com muito peso foi daqui que melhor não filha tô com medo na coberta é louco tamanho só isso daqui já tá bom tem qualquer coisa que eu pôr tá bom pronto vou guardar vamos pôr aqui os da gate não não dá né não dá não dá pra fazer aquela aquela mesa de construção lá já dá ou não dá ainda não deixa eu ver essa daqui ah fabricadora é essa mesmo precisa de fósforo e petróleo fósforo e petróleo eu acho que eu tenho já né fósforo eu não tenho tudo petróleo eu tenho já preciso de fósforo agora preciso fazer o fabricador ou é preciso também fazer vou fazer isso daqui agora preciso de querer isso daqui ouro e pedra ouro ouro eu pego aqui já que eu tô aqui né preciso de couro pra fazer o fabricador? não não beleza peço daqui pegar a pedra pedra 65 já foi vamos vou precisar de mais pedra de qualquer jeito pra fazer fósforo e pedra silyx né pra vocês também beleza eu acho que eu me lembrei isso deixa eu colocar esse fabricador aqui no meio fabricador não esse gatinho aqui vou colocar aqui não véi não sei onde eu põe esse bagulho vou colocar aqui vai caraca mano onde eu põe? vou fazer a a mágica ó já deu já vou colocar essas coisas aqui também depois eu vou usar pra fazer narcótico preciso fazer algumas outras balas 24 já deu e o laser fazer o fabricador fabricator pronto o fabricador eu vou pôr aqui deixa eu ver se ela cabe aqui do lado do armário ali nem lascando não cabe vou pôr aqui então ó tá bom né muito longe da parede ficou bem longe da parede massa vai ficar aqui mesmo agora já era deixa eu mexer nisso daqui aqui vou colocar os aposetos pra cá aqui não tem nenhum bicho aí isso daqui a gente passa pra lá que é lá que é lá que fabrica né então deixa lá isso daqui isso daqui isso daqui isso daqui isso daqui deixa aqui passa pra lá passa também passa também beleza vou fazer mais gasolina vamos lá vamos lá passamos aqui a maior parte isso daqui ainda tem que fazer semento natural vamos começar a fazer semento natural bom galera a gente vai ficando com o vídeo por aqui tá eu mostrei mais basicamente a captura do lobo enfim a gente vai buscar ele deu um puta de um B.O. aqui mas a gente tá evoluindo um pouco mais fizemos fabricador eu vou tentar ver se dá se fica melhor quando eu colocar a parede não sei mas acho que tá bom do mesmo jeito cara e é isso aí meus queridos obrigado aí pela audiência um abraço valeu é nóis tchau